1, 2, 1, vai 2, quando a Luna quer 2, cai 1, quando a Helena quer 1, cai 2 Vai, olha só Adoraram suas últimas fichas 1, 2, 3, 1, ou 2, não sei nem 1 Me dá um centavo para você Eu ia botar um pincel que nem tem É brócolis Na minha tem brócolis Na minha é calabresa A Helena está mexendo Se vocês tiverem ouvido esse barulho É porque a mamãe tá saindo no carro, tá bom? Vai, Paco, a sua vez A nena é a que tá com mais ponte Ah, com mais ingredientes, né? Ingredientes no caso do jogo é ponte Oi, pra mamãe Caiu um Paco, não tem brócolis Não tem Vai, Tim, segue Luli Vai, segue Papinhos Ah, eu ainda tenho que criar um Instagram pra ser Eu sei Segue Lenas Não, é, é, segue Lelena Segue Lelenas Não, 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 vem quando compra o meu celular A novela diz que vai botar Ei, torçam pra mim, time Papinhos Pra mim Time Papinhos Time Papinhos Time Papinhos Tá, vai, me dá o lado Porque até agora eu tô sem nenhum ingrediente O Paco tá com dois E a Lena tá com três Cada pizza tem cinco ingredientes Eu tô com zero Torçam aí, segue Lulis Porque vai te dar sorte Seis Seis Ai, será que vai cair de um cinco? Eu não gosto Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai Sorte Azar Sorte Seus amigos compraram ingredientes demais Pegue um ingrediente Dê um jogador à sua escolha Nunca O que foi? Ah, tu não tem nenhum que eu tenho E também não tem nenhum que a Lena tem Ah, então você acha que o meu não tem o ovo Mas pode pegar daqui Não, pode não Pode sim A gente que inventou isso É, então pode Mas não pode Potinho, potinho Pega, pega logo Se a gente gosta, imagine um cameraman bem aí que tá atrás da câmera Que um dia comprou Um dia tinha comprado Um dia pode comer mais de dez trisões Um dia, um dia tinha comprado doze ovos E no outro dia já tinha acabado tudo Sabe por quê? Porque alguém que está atrás das câmeras Com camisa vermelha e short preto Comeu tudo Estão te entregando, papai Ninguém aí come o seu do bom do bom? Não, comei Eu não E tem o que no seu do bom do bom? Ovo Queijo, pão, peixão Tá, cadê o Dario? Tchó Vai Gente, eu só vi até agora Só que a Jessiara falando qual é o tipo de pizza favorita dela Vamos lá, comentem Não precisa ter vergonha É Tu não tem Tu não tem embu Eu não sei qual é que você fala Oi, pradinha Oi Eu não sei se é embu Pode chamar dos dois jeitos É embu É tu? Embu O nome dele é bu Só que fala embu Aí depois você é só um embu Aí depois Ei, eu vou Aguardem esse momento O moço O moço vai rodar E cair, meu Luz Vamos lá, moço Vamos lá Cinco Cinco E a Lena tem o alho de águia A Lena? Sim, porque ela viu de longe Que era assim Tchú, 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 tchú Vamos lá, moço Um, dois, três, quatro Cinco Tchú, tchú, tchú Tchú, tchú Tchú, tchú 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 Se fosse falar menos um Dinda, qual é o sabor da sua pizza preferida? Com certeza é quatro queijos Tchú, tchú, comenta aí quatro queijos Porque eu achei que é a sua pizza favorita Eu acho que ela não tem pizza favorita Acho que ela gosta de todas Acho que O Tchú, eu já sei que ele gosta mais da Dica Labrisa Porque tem cebola, eu acho Que não tá parecendo prosseguir luz, né? É Não, mas a pessoa só virou pra lá Ei, traz mais pra cá, que senão não vai me ver Levanta Não Deixa eu ajeitar Eu posso ajeitar Né, cebola? Toma, Ted Vestida é uma coisa complicada Prontinho Eu quero cebola, eu tô vendo todo mundo Mas vai, né? É É a Nuna É, eu? É, mas já fui Eu coloquei Caião e cebola E eu coloquei o cebola Vai, Levanta Da Pé Da Pé Eu quero que caia Um Oh Não, deixa Vamos falar Eu quero que caia O Titi O Titi O Titi Oi Titi Beleza Oi Titi Qual é o seu sabor de fita favorito? Então Nena O bebê tá dormindo Por isso que tu joga essa altura? Eu ia jogar bem assim Mas O bebê tá dormindo O bebê tá dormindo O bebê tá dormindo O bebê tá dormindo Seis Seis Bora lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis A Levanta não tem tomate Tururu 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 E não joga muito rápido Muito alto Só joga aqui Ai, Titi O moço Ai, Titi O moço Ah, eu sou o moço Eu tenho o moço Ah, eu sou o moço Eu sou o moço Eu tenho o moço A Nuna tem o moço Ele é por conta deitando Ai, ai De ser puxada pela rede A Nuna tem o moço A Nuna tem o moço Vai lá Não, não era eu não Naquela hora Era assim Tá, então joga E, e, e E cai bem forte Pra cair o número certo Pra gente ganhar O que é gente Eu não tenho Ah, 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 ah Hum, Titi Entra no meu Instagram Por, por, sim Eu tô sem Por time papinho Por time papinho Tá torcendo Precisa de mais Torcedores Titi Sai desse Instagram E entra no meu Instagram Por, sim Eu torcer Por time papinho Torce por, sim Por time Chegue papinho Sai desse daí E entra no meu Por, sim Eu torcer Por, sim Que papinho Tá precisando De mais torcedores Tá bom? Vamos ver Ah, o Titi Gosta de todas as pizzas Vamos lá Vamos lá time seguindo Vocês em bico Esse aviãozinho Bem aí Vamos Eu tirei sorte Para as pessoas Para elas torceram para mim Sorte É para torceram para mim Sorte, gente Eu tirei sorte Eu tirei sorte Eu tirei sorte Seus amigos Não tem como Ganho Guardar Os ingredientes Pegue dois ingredientes Eu não vou botar as suas coisas Não, não, não A Lana ganhou Ganhou Porque Eu só tenho Dois ingredientes E são justamente O que O que falta no dela A Lana ganhou O jogo E a final A Lana ganhou E agora A gente vai Comer chocolate Muito obrigado Não, não Não vai acabar Comer chocolate Com a gente Né Seria egoísta Não De que faz Irada Não 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 Deixa Não Não Vamos Chocolate Chocolate A gente vai pegar O chocolate Já volta Viu Pega lá O meu papo Tá bom Bom É o clássico Podem também Assistir agora Vai ficar Salvo Aqui no meu Instagram E no Instagram Do papai Que é Marcos Apeci No Instagram Do papai Que é Paco Apeci E no Youtube Do papai Que é Marcos Apeci Em breve Novidades Novidades No Youtube Né Luna Sim Alguns Alguns Desses Vídeos Vão Ser Editados Pra Tá No Youtube Da Luna Então Repita aí O Youtube O meu É Inclusive Eu tô Andando Com os Vídeos Porque o papai Vai comprar Toda memória Porque Só Através Da Uma Dura De Questão Eu amo Aqui Imagina o gostão Né E esses Gostos Dos sabores É Mas eu gosto Do original Também Eu também O original Parece melhor Eu também Que delícia A gente não Que cheira Que cheira Que cheira Tava uma mordidinha Mas não come Então Quem tem Uma mordidinha Uma mordidinha É Quem tem Quem tem Que dar Com os meus Chupupapá Achou eu Pronto Agora é minha vez Hum Toma Velocinho Mordidinha Igual a todos Que a gente compra Aqui O monstro Já comeu Agora eu Que vou comer Porque O monstro Ele não gosta Muito de Me estar Comendo Porque A coisa Que o monstro Mais gosta De fazer Na vida É dormir Só que Ele só Consegue dormir Quando eu Estou Dormindo O monstro Não tem O monstro Então foi isso Gente Muito obrigada A todos Que assistiram Ai tem gente Que come só Por puleira Eu não consigo Eu vou comer Eu vou comer Só quando a live Acabar Mas não comer Os meus Inteiros Mas enfim Muito obrigada Por ter assistido E o fim Bye Gente Ah Desculpa